Este ano, no Japão, a Lontra não teve dúvidas. Colocou a bolinha direto no potinho dos asiáticos, que venceram a Alemanha numa das zebras da Copa. Aqui no Catar, a sensação animal é uma dupla de pandas doada pela China. Um deles, coitado, palpitou que a Argentina venceria a Arábia Saudita. Errou feio. Já o outro mandou bem na partida entre o Brasil e a Sérvia. E acertou novamente na vitória brasileira sobre a Suíça. Além dos pandas, um outro animal que vem fazendo parte dessa brincadeira de videntes no Catar é esse daqui. A criação de falcões é uma tradição do povo árabe. E para fazer a premonição dos Jogos da Copa com ele, a cultura secular se uniu à tecnologia. O Falcão Libro decola e vai atrás de petiscos suspensos no ar por drones. Cada um tem uma bandeira. A ave, então, ataca. No jogo de abertura, foi na presa que tinha a bandeira do Equador. O Kaled tem uma loja de falcões no mercado de Doha e cria os animais desde criança. Ele diz que os falcões vêm sendo treinados há mais de mil anos e que no passado ajudavam nas caçadas. Atualmente, são usados em exibições e competições. Kaled diz também que os animais são inteligentes e aprendem rapidamente. Bem, os falcões podem ser mesmo excelentes animais de companhia, mas ainda precisam caprichar um pouco mais na arte da adivinhação. Num segundo voo, Libro escolheu os Estados Unidos no confronto contra o país de Gales. Mas o jogo terminou empatado.